O que eu vou fazer ao longo da Superliga, ele alcançou o melhor nível de jogo, no meu entendimento, com Pridaroit e Garay nas pontas. Valeusca no contra-ataque, Claudinha de novo pra Garay, dessa vez pra fora. Era a partida, Martini já havia cometido o erro, agora é a Garay quem desperdiça o contra-ataque pro Praia. Que reação da equipe do Minas, que reação. Passe da costa nas mãos da Macris, ataque da Taísa, é o décimo quarto. Boa noite Jader, unidos dos de dentro de casa. Muito bem Jader. Perfeitamente. Ela que tá lá em Brasília, acompanhando a nossa transmissão. Obrigado Elisete, um bom jogo pra você. A gente não consegue identificar, mas a Taísa, que só foi a melhor sacadora da nossa Superliga, em outros campeonatos também, marca o primeiro ponto do saco. Veja aí a Taísa, que campeã pelo Minas. Leia no passe na mão da Macris e de Macris pra... Como um pedido de bola, né? Porque assim como no primeiro set, ela demorou muito a receber e no segundo, só agora, ela marca o primeiro ponto. Veio pra detonar. Um ponto de 10 por cento. Excelente comentário. Já é uma maneira adequada de encarar um jogo dessa natureza. Suelen, a bola correu pro outro lado, voltou na Valeu. Monique, sacando, orientou no lugar. Uma das campeãs olímpicas tava naquele ataque da Brianley Martínez. E a Taísa, por falar em campeã olímpica, botando a bola no chão. Bate. Vamos ver a Dominicana pra botar em jogo. Rabatzeva com Macris. Taísa de ponta de dedo. A abertura de bloqueio do Praia. O passe era ruim. Foi uma pessoa normal, né? Pra Macris não, que ela sempre dá um jeitinho de fazer a sua mão direita dela brilhar. Você vê que a Garete é esse, hein? Darote sacou. Pra cima da costa. Macris da bola pra Taísa. De novo set point, Mina. Suelen passa. Claudinha com o Garay. Garay bota lá fora o Minas. A expectativa da gente colher os resultados do que foi feito nesses últimos oito anos. Vai procurando o seu primeiro título e vendo a sua levantadora fazer mais... ...da sua história, o terceiro consecutivo numa gestão de dar inveja da nossa modalidade. Reconstruindo o time. E arruma a bola do quinto título sul-americano. Sacou Macris, Claudinha. Bloqueio de Taísa. Não perdeu um set sequer nessa edição do sul-americano em Uberlândia, Marco. Vamos aqui falar com ela. Taísa, fala pra gente o que significa pra vocês essa vitória diante do Praia aqui no sul-americano. Ah, eu acho que significa a mesma coisa. Significaria pra qualquer time vencer um campeonato. Eu acho que não é porque é contra o Praia que vai ser diferente. Eu acho que a gente trabalha, a gente corre, a gente luta, a gente não tem férias, tá com dor. Pra isso, pra conquistar títulos, correr atrás de títulos. E não é porque é o Praia que vai ser melhor ou que vai ter um gosto diferente. A gente trabalha pra isso, pra chegar em final e buscar e tentar fazer o nosso melhor. A gente trabalha pra chegar em final e buscar em final e buscar em final e buscar em final.